José Cláudio e Maria eram dois defensores dos direitos humanos e da floresta. Eles foram assassinados em 2011, em 24 de maio de 2011. Esse dia foi o dia mais difícil, mais difícil, porque não é fácil você perder um companheiro de luta, mas perder dois companheiros de luta, sangue do teu sangue, é uma dor inimaginável. Não desejo isso para ninguém, mas eles foram isso. Eles foram luta, eles foram resistência, eles foram vida, defenderam a vida, e por isso que nós devemos continuar a luta do José Cláudio e da Maria. A destruição da floresta, ela é de interesse de muitas pessoas, e eu considero que essas pessoas são os verdadeiros inimigos do Estado, não quem defende. É um colúio, é um consórcio, é a junção de várias pessoas com poder, com dinheiro, com acessos fáceis aos sistemas, inclusive de justiça, e que para ficarem mais ricos ainda, destroem a floresta, e quem se opõe a isso é assassinada. Recentemente, eu tenho recebido ameaças de morte, não sei por quem, nós imaginamos que seja por parte das pessoas que assassinaram José Cláudio e a Maria, que contribuíram para o assassinato deles, e são em forma de bilhetes, que foram deixados na caixa de correio da minha mãe. A minha mãe é uma senhora idosa, de 83 anos, e tem sido um terror, um pânico muito grande, porque ela fala de não querer perder mais um filho. Eu sou alvo porque eu acredito que incomoda o que eu faço, incomoda as pessoas que não querem que falam da floresta, incomoda, porque as pessoas que se aproveitam da destruição da floresta e do assassinato dos defensores não querem que isso seja dito. E eu falo, mesmo que isso custe a dor de revisitar a história do meu irmão e da minha cunhada, a história de tantos outros que foram assassinados por esse braço do poder que destrói o meio ambiente, que destrói a vida das pessoas que defendem as florestas. Quando eu vou para a minha comunidade, quando eu vou para o lugar onde a gente viveu, e é o mesmo lugar em que meu irmão e minha cunhada foram assassinados, eu não posso ficar muito, mais que dois, três dias, porque eu sofro ameaças de morte ainda, mesmo nove anos depois do assassinato do Zé Cláudio e da Maria. Não voltar quando eu quero, na hora que eu quero, ou até mesmo morar na minha comunidade, é doloroso, é difícil, e é uma sensação de impotência muito grande, porque o que parece é que o outro lado está vencendo, o outro lado está ganhando porque consegue intimidar, porque consegue ameaçar, inserir o terror e o medo nas comunidades. Mas, como nós somos rebeldia, eles não conseguem nos parar totalmente. Mesmo indo aos poucos, ou com pouco tempo, mas eu vou. A luta do Zé Cláudio e da Maria, lá no assentamento onde eles foram assassinados, é mantida a luta. A gente consegue manter a floresta deles preservada, a gente consegue ainda levar a formação, vários projetos de desenvolvimento sustentáveis. A gente fica com medo, sim, ficamos com medo, mas isso não vai parar a nossa luta. E eu acredito que o medo, a dor da perda, fortalece de certa maneira, porque a gente se inspira nos que lutaram antes de nós. O Zé Cláudio e a Maria, antes de serem assassinados, também foram ameaçados diversas vezes, e eles conseguiram resistir, conseguiram permanecer na luta. Muito embora eles tenham sido assassinados, mas foi só a carne, sabe? Eles se tornaram sementes, eles têm inspirado pessoas no mundo inteiro com suas lutas e foram fortes até o fim. Então, nós devemos ser fortes também. Por eles, por todos os companheiros e companheiras que foram assassinados, que são torturados, que desaparecem, nós temos que resistir. O Zé Cláudio e a Maria